Chegando agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila Mas verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue porque você não manja de promisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz me ano 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu te mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da month é tipo malorfina Mas o meu visite é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Ae, ae, ae mano, olha seu copo que cê falou, na verdade mano, você é criança, se o assunto é flow, se assunto é rima, já é droga, então calma, DJ a lança, não pega esse mano, percebeu? Cê sabe mano, que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então é melhor cê pegar ou lançar perfume. Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava porando no tubo, mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nos lança no vale, e enquanto os cria rabisca o passinho. Zé sabe mano, cê não é meu aliado, dê a rabiscando mas Harry uma sana levada, eu te deixo entubado, to pega não, mano, ei. Mano agora você é escuro, cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro, eu acho em guerra dos canules. Eu sou doutor da rima, acho que esse sota, sota feia, porque esse cara ta sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Kadegui esse cara ta fraco, porque ele tá mandando pro hospital, a mãos sai na maca, Vai sair no saco Mano, mano, mano Ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jeya tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que Jeya não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei gocumelo Mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lisse e o Gato Mas eu tomei gocumelo, você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jeya tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida? Não! Sabe que agora tudo de gato É que os menino é igual tartaruga Muito rápido então chamando bonita GENGERO! MC Mano, você é fraco Pra mim você é seu fantoche Você é muito fraco Mano, eu peguei o cogumelo Passo por cima do Dudu Dropando no Yoshi Mano, eu tô no poder Nesse freestyle cê não caminha Uai, cê quer me ganhar nessa batalha Só se ficar louco então pega a estrelinha Mano, eu tô se batando agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, o Jay é a look e nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, percebeu que eu tô no clope? Mano, você é muito fraco Vai dar vira e não só percebe Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus Por causa do clique e joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi ganhou a voz e a princesa ele pegou Ooooooh Perigosa com o Cell knife Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, senão é o Yoshi não me dessa porra é bait NBomb e Lopes não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando o outro jogo sem sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Cê é a look princesa Jujuba Tudo zico é princesa Caroço Eu não tenho precisar caroço, nem precisar jujuba Amigo, você é fake, eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore, você tentando migrar Desdica, mas tá imitando o Drake Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo Tô teclando dados, puxa a minha espada Enquanto já é look, só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora eu te cancelo Tá ligado o que eu não espero É que você que falou de Jake Sua rima é até onde eu só espero Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando com seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérola claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se força por ser vencido, eu não te mato o lado nacional Ei, ei Mas sabe que você é um arrumado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva vai ser amassado Engraçado me ver que você é tão diferente, mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu. Você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero seu egoísmo é uma prepotência. Acabando contigo meu rap não é doença e o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência. Você pode mostrar pra você, ou pra falar, cê sabe que seu verso não me fere, cê tá com a imortalidade, com o corpo do Kronos, eu matei o Kronos e verei chefe do IML, você não conhece essa parada, tá ligado mano que agora é aliado, só que quando você vai a vida sem cabeça, meu amigo não precisa de suicídio, cê já tá decapitado. Ou você pode achar que cê é a Hydra, cê tá ligado mano que sua rima é muito velha, cê pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça tipo um açougueiro meu amigo e depois mato todos elas. Ou você pode se transformar em clone, pra ser sincero eu tô tipo um ciclone, ele não é do flex, tá ok, tá ok, meu bonde da favela é o bonde da Oakley. Não sei se você pega o que eu tô falando mano, pra ser sincero agora você rima é muito fraca, é tipo o bonde da Oakley, bonde da Gangsta meu amigo, eu sou o Marco que é uma rima que te marca. Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência, logo comigo o piloto da NASA Você não é um voto de páscara Tá ligado mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos a sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete Até porque você sabe, você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Você é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menores a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coro, tá dançando Marcos, tá falando MEDA, mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não em banco De R.E. eu sou foda, empina a boca do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o brazão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara Então, pra não lutar Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Pega a minha, mata o mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço divertir a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eu sou um monoqueiro que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você é uma verdadeira, é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe Que eu não entendo as paradas que você emana Você fala um monte de merda Só tenho clobo, então eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama E tal É isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo um negro dama Destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas O assunto é porque resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O Rock Lee se esforçou A madara vai pro seu lugar Você é mega parado Hoje não tem perdão Se acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei, já se perdeu E virou um mega zool Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz Cê lembrou pela metade Então Sem Rock Lee nem madara Agora você quer comparar Então Cê fica puto Você só pode jubante Me chame de Rokaga Eu sou Naruto Pode ficar forte se for Lembra de mais Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Engedei ideia na minha mente Em seu pulpo Cê vai falar que é um Naruto Pensamento com o Kuruto Fortificado é boruto Engedei ideia Que é interessante Da aldeia que eu venho O nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Essa batida Tricampeão E cinco finais consecutivas Sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito da seletiva Não foi pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Oh 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 Você perdeu aqui nesse atrito De direita seletiva Você vai embora de seletivo Ideia muito boa Aqui sempre estranho Sabemos o que você perdeu Seu ramelão Rap alto Sem imaginação Eu pago sua passagem provistado Pra se jurar sua derrota No ar condicionado E não no busão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra De tanto se decorar De direita em casa Você não esquece Pode gritar em desraude Que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer Vai pagar pra eu, voto de estado Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou do meu Você foi pro RJ e levou um palpunel Palpunel, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá Eita, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado Por ele, sou aclamado Se esquece, a medalha não é data Para quem merece Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se avalar E não vai se avalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau